Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo com informações importantes envolvendo o Flamengo dessa segunda-feira que finalizou a preparação para a estreia na Libertadores. Estreia na Libertadores que vai acontecer lá no Peru contra o Esporte Cristal nesta terça-feira às 9h30 da noite. Você que quer saber onde esse jogo vai passar, vai passar no SBT, no canal aberto. Então não perca, não dê esse mole, você pode assistir ao duelo do Flamengo lá no SBT contra o Esporte Cristal, duelo que vai marcar a estreia do time na Libertadores da América. E a gente sabe muito bem que o clima lá no Flamengo não é um dos melhores por conta do vice-campeonato para o Fluminense. A gente vai falar sobre isso, tem novidades envolvendo o Marcos Braz, ele não viajou para o Peru junto com a delegação, a gente também vai falar sobre isso e tem também informações sobre o Flamengo que vai entrar em campo. Infelizmente o Flamengo pode ter mais um desfalque, não só o Arrascaeta e o Isla, e também o Rodrigo Caio e o Pablo, jogadores que não estão à disposição do técnico Paulo Souza nesse momento, mas é um jogador do setor defensivo que vai fazer muita falta caso não entre em campo. Isso e muito mais em instantes, mas antes pessoal, um recado super especial para vocês, é o seguinte, não, não é aquilo que você está pensando, quero pedir para você se inscrever no canal, para você dar o like no vídeo, ativar a notificação, não perder nada do que acontece no Flamengo, nada. Você vai, é de graça galera, você vai clicar no botãozinho vermelho, vai se inscrever, vai dar o like no vídeo e ativar o sino aí, ativar a notificação e pronto, vai ficar sabendo de tudo. Ah, quer ajudar o canal de maneira financeira? Muito obrigado. Tem um pix aqui na descrição e também um link com o clube de membros. Então galera, ajude aí, toda ajuda será super bem-vinda. Vamos lá, é o seguinte, Flamengo viajou ontem domingo para o Peru. Vocês sabem muito bem que teve protesto lá na porta do CT Nindrubu, faixas sendo penduradas, a torcida chamando o time de frouxo, criticando o Marcos Braz, falando que o clube é maior do que ele. Lá no aeroporto a torcida foi em peso também no Galeão, mas chegando lá, os torcedores foram driblados pela delegação que embarcaram através do terminal de cargas, ou seja, a delegação rubro-negra não teve contato com os torcedores lá no protesto, inclusive torcedores levaram pipoca para poder jogar nos jogadores. Enfim, é um clima muito ruim. Pelo visto, está chegando o fim da história dos líderes Diego Alves, Diego Ribas, do elenco, jogadores que não estão sendo mais aproveitados. O que aconteceu? O Marcos Braz, vice-presidente de futebol, não embarcou com a delegação para o Peru, ficou no Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro, o que ele fez? Ele marcou, opa, o Flamengo está emitindo um comunicado até agora? Não, achei que fosse. Achei que fosse um comunicado oficial, mas não é não. O que aconteceu? O Marcos Braz não viajou, ficou aqui no Rio, e aqui no Rio, ele marcou uma reunião com as organizadas do Flamengo para que os torcedores dessas organizadas, os representantes, conversem com o elenco. Eu, particularmente, não sou muito fã disso não, mas se liga na nota oficial divulgada aqui pelas torcidas organizadas do Flamengo. As torcidas organizadas signatárias por suas diretorias representadas vem a público comunicar que, com intermédio da diretoria do futebol do clube de regatas do Flamengo, se reunirão com lideranças do atual elenco. A conversa é uma exigência antiga das torcidas, mas que somente agora foi atendida. Na ocasião, serão levados ao elenco questionamentos sobre o comprometimento do plantel e os recentes resultados. Com isso, o elenco tomará conhecimento dos anseios da nação rubro-negra para finalmente retornar ao caminho das vitórias e ter nosso apoio incondicional. Bom, aqui estão assinando essa nota oficial a torcida jovem do Flamengo, raça rubro-negra, Flamango Aça e urubuzada. Com todo respeito aos torcedores, assim, não acho que eles estejam errados, não. Mas, com todo respeito à diretoria, isso aí eu não concordo, tá? Eu não concordo. Porque assim, galera, sejamos francos, alguns torcedores que vão participar dessa reunião foram os mesmos torcedores que apoiaram o Andrés Pereira após aquela falha bizonha do volante na final da Libertadores, em 2021. Fato é que vai ter reunião, vocês já puderam ver aí na nota oficial. A reunião vai acontecer. Na quinta-feira, está marcado para acontecer na quinta-feira, lá no Nindrobu, independentemente do resultado dessa terça-feira. Onde eu quero chegar é, não é por causa disso que os jogadores vão voltar a jogar bola, né, gente? Pelo amor de Deus. Se fosse assim, toda vez que um time de futebol aqui no futebol brasileiro passar por um momento ruim, ah, convoca aí a reunião da torcida organizada e faz uma reunião com o elenco e eles vão voltar a jogar. Não, não é isso. Eu acho o seguinte, o problema é muito mais macro, né? O problema é, lideranças do elenco foram afetadas, não tem mais oportunidade. E por conta disso, o que acontece? Desgaste interno. Eu acho que o erro vem lá de trás. Eu já falei isso e vou repetir. Não era para a diretoria ter renovado com alguns jogadores. O Palmeiras está onde está hoje, fazendo o que faz hoje, porque soube lidar com o fim do ciclo de alguns atletas. Felipe Melo vai ter agora o fim do ciclo do Deverson, Luiz Adriano, Patrick de Paula e por aí vai. No Flamengo isso não aconteceu. Pelo contrário. Muito pelo contrário. O Flamengo mantém jogadores hoje caros e que não dão mais retorno. Gente, para o Flamengo ter no elenco Diego Alves, Diego Ribas, Rodrigo Caio, Renê e Isla, isso não é achismo, é informação. Pelo menos R$ 2 milhões por mês que o Flamengo gasta com esses cinco atletas. Vocês acham barato isso? Com R$ 2 milhões, isso eu estou falando pelo menos, porque eu estou me baseando apenas em salário CLT, carteira assinada, porque tem direito de margem, enfim, deve ter bônus por partidas feitas, títulos conquistados. É isso. Pelo menos R$ 2 milhões para manter esses jogadores no elenco. Vocês acham normal isso? Não, não é normal. São jogadores que não são mais utilizados e que não serão mais utilizados. E o Paulo Souza, ele tem que ter o respaldo da diretoria, da diretoria, não é respaldo das torcidas organizadas. É respaldo da diretoria para continuar fazendo essa reformulação que a diretoria não fez na temporada passada. Não era para ter renovado com o Diego Alves, não era para ter renovado com o Diego Ribas, não era para ter continuado com o Renê. Rodrigo Caio, uma incógnita. Isla, a gente sabe muito bem que não conseguiu corresponder às expectativas. E seja até melhor mesmo ele partir no meio do ano. Então, assim, Flamengo com esse dinheiro gasto nesses atletas que não são utilizados, poderia muito bem fazer contratações de peso aí. Pelo menos dois jogadores de alto nível. E por falar em jogador, o Flamengo pode ter mais um desfalque no jogo dessa terça-feira. sem Arrascaeta, sem Isla, os dois lesionados, sem Rodrigo Caio, sem Pablo, sem Ayrton Lucas, pode não ter o Fabrício Bruno novamente, porque hoje, segunda-feira, o último treino da equipe antes do duelo com o Esporte Cristal, o Fabrício Bruno não treinou no campo, treinou na parte, ainda sentindo dores em um dos dedos do pé. Uma pancada muito forte que ele recebeu no jogo de ida da final do Campeonato Carioca, e que está aí até hoje. Uma pena. Espero que ele se recupere para poder ficar à disposição, porque é um jogador que tem sido peça crucial no setor defensivo do Flamengo, que está uma zona ultimamente. Seja por culpa do Paulo Souza, seja por culpa dos jogadores, enfim, fato é que está uma zona no setor defensivo do Flamengo. E chegou o momento do Davi Luiz chegar batendo o peito e falar vamos para jogar, vamos dar conta do recado, porque é isso que se espera do Davi Luiz nesse momento e ele não está conseguindo fazer. Lamento muito. É isso. Ah, galera, outra informação aqui que eu tenho para vocês para a gente finalizar o vídeo é o seguinte, é uma curiosidade, um levantamento que eu fiz, que a maior série invicta da história da Libertadores pertence a quem? Flamengo e Esporte Cristal, justamente os dois clubes que vão se enfrentar nessa terça-feira. os dois clubes conseguiram ficar 17 jogos consecutivos sem perder na história da Libertadores. A maior invencibilidade da história da Libertadores pertence aos dois clubes peruanos, conseguiram ficar 17 jogos seguidos nas edições 62, 68, 69 e o Flamengo 2020, 2021. A sequência do Esporte Cristal contemplou oito vitórias. Então, galera, sim, uma curiosidade aí envolvendo a Libertadores que não custa nada falar com vocês. Então, peço a ajuda de todos aí para se inscrever no canal, para dar o like no vídeo, ativar a notificação. Ah, um aviso, eu estarei nessa terça-feira no SBT Esporte Rio, programa que eu estou participando de segunda a sexta, e a gente vai receber um convidado especial que é o Mauro César, jornalista que vocês com certeza conhecem, ele também vai participar do programa com a gente nessa terça-feira para falar muito de Flamengo, tendo em vista que o SBT vai transmitir esse duelo, não custa nada repetir para vocês ficarem na cabeça e cientes para assistir lá no SBT, tá bom? Valeu, galera, tamo junto, forte abraço, fui!